Na verdade, considero uma avaliação boa, um gestor que paga em dias. O nosso município, como eu disse aqui, é muito carente de trabalho. As pessoas que movimentam o comércio geralmente são pessoas que trabalham na prefeitura, que são os concursados, e uma qualidade do prefeito Silvani é pagar em dias. Então, acredito que é um ponto positivo. Tem trazido algumas obras também para o município. Eu, particularmente, moro no distrito de Catingal, que é um distrito do município de Manoel Vitorino, e que tem recebido bastante obras do governo de Silvani. Então, avalio como uma boa gestão. Eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os principais pontos positivos e, vamos dizer assim, que erros e acertos ou pontos positivos e negativos que você avalia do atual prefeito de lá? Então, eu avalio positivo, como eu já disse aqui. Um prefeito que paga em dias e que também tem buscado obras. Eu sou um vereador novo, primeiro mandato, mas que eu busco sempre também a inovação. E a gente vê que o prefeito Silvani tem também feito isso na prefeitura, inovando várias situações. A reforma da prefeitura, que havia muito tempo que não tinha feito, ele fez. E assim, a gente vê que é um prefeito que tem feito uma gestão positiva lá no município de Manoel Vitorino. Tem um ponto que me veio aqui à cabeça agora, que ultimamente tem tido um debate muito grande em torno da duplicação da Via Bahia, né? Que eu imagino que, pra vocês, em Manoel Vitorino principalmente, vai ser algo que mudaria significativamente a questão da qualidade de vida, com o acesso às outras cidades, a questão de, muita gente ali, eu acho que a questão de saúde, né? Pactuada com o GQ, é a própria conquista. Como vocês estão acompanhando esse processo aí? Então, a gente, a expectativa é muito boa, né? A gente sabe da necessidade que tem da duplicação da BR-116, né? A gente que viaja às vezes pra Salvador, sofre bastante. Temos trechos aí de terríveis pra acidentes e tudo mais. E é uma luta que os prefeitos das regiões estão empenhados, né? Via ter, inclusive, uma matéria agora do presidente da UPB, né? Ele falando sobre isso, da importância da duplicação da Via Bahia. E a gente espera que, de fato, se cumpra, né? Que a Via Bahia faça a duplicação da BR, que seria um marco muito importante pra todas as cidades ali da região que são banhadas pela BR-116. E aí E aí